Compre bem, compre no Mercado Lajeando. Mais de 13 mil itens à sua disposição e ofertas especiais toda semana. Leite zero lactose, piracajuba 1 litro, isso mesmo, piracajuba zero lactose, só R$ 2,99. Panetone Paraty, pacote 500 gramas, R$ 8,99. Wafel Orquídea, 140 gramas, só R$ 0,99. Café Pelé Avaco, 500 gramas, somente R$ 5,99, tanto tradicional ou extra forte. E papel higiênico, pacotão econômico com 16 unidades de 60 metros, só R$ 7,99. Acompanhe as novidades e os benefícios. Cesta de Natal prontas em dois tamanhos e também eles aceitam encomendas. Supermercado Lajeando, o rei da carne.